Esse flagrante, você vai andar com calma porque os ladrões, são dois, acompanhe comigo, dois ladrões chegam de moto, as meninas estão provavelmente sendo de casa, seguindo para algum lugar, são quatro mulheres, eles se aproveitam disso em São Gonçalo, fica na região metropolitana e faz um assalto. Você percebe que eles não têm nenhum problema com identificação, eles assaltam essas mulheres ali armadas, obviamente, sem ter capacete, sem problema nenhum com identificação, as mulheres ficam apavoradas, você vai ver mais uma vez, antes deles surgirem, o exato momento em que se...